Volkswagen Golf MS 1.6 automático, mais um test drive que a gente fez, é o vídeo aí. Então, nesse vídeo aqui, até os 7 minutos e 8 segundos, tem esse test drive que a gente fez em perímetro urbano com o Golf. Tem algumas acelerações, algumas considerações sobre desempenho com ele. A partir dos 7 minutos e 8 segundos deste vídeo, tem considerações que a gente faz sobre alterações mecânicas nesse carro. Esse carro recebeu uma suspensão traseira por eixo de torção no lugar da Multilink e o câmbio automático Tiptronic no lugar do DSG. Aí a gente fala, a partir dos 7 minutos e 8 segundos, por que nós consideramos que são alterações corretas. Então é isso aí. Cara, o Golf é foda, né? Estabilidade, posição de dirigir, o carro te abraça. Qual que é o percurso, hein? Aqui é esquerdo, aqui já. Ah, já é aqui. Aí você pega já o primeiro retorno esquerdo. Eu sempre, quando eu vendi a edição anterior... Anterior já é um tesão. Ah, é muito gostoso o carro, é isso que eu falei. É o primeiro carro da Vox que te dá prazer em dirigir, assim. Você pega os carros da linha Premium, né? O UpTS também é bom pra caramba, mas... É, mas ele é mais, né, não é um... Não te dá essa sensação aqui de andar num Golfo, né? Vou dar uma pisadinha aqui. É, realmente, né, cara? Comparar com um ponto quátil... É, se você andar com o DSG, ele é diferente. Não tem como comparar. É, apesar que esse aqui tá com quantos quilômetros? Ah, não sigo agora. Eu nem sei como é que faz aqui, claro. Segundo a Vox, ela saiu, né, agora. Ele faz de 0 a 100 em 11,4 segundos com etanol. Isso aqui deve tá com gasolina, né? Não, deve tá com etanol. Geralmente eles colocam etanol, é. O etanol melhora um pouco, né? É. Dependendo do diesel, né? Que motores com menor capacidade, abaixo de 2 litros, você não consegue perceber muito a diferença. São mecânicos que falam. Entendeu? O carro é maravilhoso de dirigir, né, cara? Sim. Visibilidade, né? Passa segurança em curva. É, agora realmente, pra quem andou com 1.4 TSI... Quem quer performance, muda muito. Ele tem uma diferença grande, né? Tem uma diferença bem grande de desempenho. Até porque eles dizem que o TSI no dinamômetro dá 170, né? É, 170. O Nacional já foi testado pela Full Power no Audi. Deu 176. Pois é. Quer dizer, né? Aí, esse aqui... É. Esse aqui foi testado na Saveiro, deu 125, quer dizer, 50 cavalos de diferença. É muita diferença. E a questão também toda é o torque, né? É, o torque muda bem. Torque de 25, esse aqui... Na Full Power deu 30, o 1.4 TSI Flex. Aí, esse aqui, ele deve dar, o quê? 15, 16, mais 10 quilos. Então, a diferença, assim, violenta. Agora, em termos de preço, né? Porque esse aqui, na faixa de 80, aí o TSI automático sai 97, né? 96, 690. Gente, em termos de acabamento, tô achando que tá... Muito bom. Exatamente igual ao importado. O recém era esse. Ah, não, mas aí tem alguma coisa errada. Tem que ter um S, você tem que trocar. Hã? Você vai ter que trocar ele no Tiptronic. Ele segura a marcha até, não pode mais, né, no S. Aí esgoela muito. Ele esgoela demais. Aí você vai trocar. Aí você troca aqui no anual. É, ou aqui, ou no câmbio, ou aí, né? É, mas ele esgoela até 6 mil RPM, caramba. Entendeu? É, mas eu gozado que o meu, no 2.0. No 2.0, ele não esgoelava tanto assim, né? Não tanto, é. É porque escalonamento de marcha é diferente, né? Ah, mas realmente, sem o ar, ele melhora um pouco o desempenho no DRN-S. Cara, eu acho que dá pra, pra quem não precisa de muito desempenho, esse 1.6 aqui tá mais do que bom. Vai bem, vai bem. Vai bem. É lógico que não é nenhum asa de performance. Não, se você usar o outro, fizer um teste no outro, você desanima. É, se você andar no Up TSI mesmo, se a hora que você pega esse aqui, você acha bem mais fraco. Não, mas o Up tá dando trabalho pra carro grande, cara. É, carro grande, esse é tão grande, eu tô dando trabalho. O 0 a 100 dele é 9 segundos. É, o Up anda muito, eu tenho o Up TSI. Então, é muito rápido. Esses carros grandes aí tão passando raiva. O 3.0 não anda com ele de ar, cara. Não é? Nem estrada, cara. Nem estrada é indecente o que a gente fala. Eu não vi ele de quarta marcha, porque a gente só consegue colocar a terceira aqui. Na quarta também, pô, legal é bom? Nossa, cara, eu ando aí pro interior de Goiás, você pega essas estradas tão maravilhosas, né? Cara, de Alto Paraíso pra São Jorge mesmo, tá... Tapete. Tá tapete. Porque é nova, né? Cara, se você brincou, ele vai a 160, 170, é um absurdo. Muito rápido, né? E o interessante é que ele não sente ventos laterais, né? Mesmo em estrada, vai muito bem. Agora, Golf é... Cara, eu abdico tranquilamente do desempenho do Up TSI por esse carro pequeno, não dá nem pra comparar, né? Sim. Muito mais gostoso de dirigir, né, cara? Sim. Tudo bem, o desempenho não é a mesma coisa do Up, mas... Isso aqui tá louco, né, cara? É. O Golf é foda, cara. É difícil achar um carro que seja tão gostoso de dirigir que nem ele, né? Exatamente. Passa prazer em dirigir esse carro. Suspensão maravilhosa também, ó. A Volkswagen, cara, esse nacional ficou muito bom. E ó, com S ele realmente... Ele melhora, hein? É, melhora. Agora, deve gastar bem, né, cara? Com S, porque ele estica muito as máquinas. Sim, ele fica mantendo muito a rotação alta. Golf era um pouco... Quer dizer, não é muito, entendeu? Não, mas arranca melhor e se voa melhor, sim. Mas esse aqui, realmente é... É. Ele custa, né, pra chegar a 100. Ele chegou a 90. Ele tava acelerando tudo e ele chegou a 90. Eu acho que... Qual que é o percurso aqui, até? Direito. É, ele é um Golf, assim, no sentido, o carro é maravilhoso de dirigir, né? Sim. Pelo amor de Deus, né, cara? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, Golf Nacional, mais um vídeo sobre test drive aí que a gente fez desse carro. E hoje a gente vai fazer mais algumas considerações sobre comportamento geral do carro, questão de desempenho dessa versão de entrada, que é a versão Comfort Line com motor 1.6 aspirado e também algumas considerações sobre as alterações mecânicas que foram feitas nesse carro. Então, primeiro, com relação ao desempenho, eu tive uma impressão inicial no primeiro vídeo. E agora, o que acontece é o seguinte, o que eu tô percebendo é que esse Golf 1.6 automático aspirado, ele tem um desempenho adequado pra proposta do carro, né? Ele tem um desempenho no nível do Focus 1.6, no nível do Cruze 1.8 automático. São carros de desempenho muito parecidos. Então, o desempenho dele é lógico, se você comparar com o Golf com motor 1.4 TSI turbo, ele é muito inferior, porque tem uma diferença que na teoria é de 8.7 kgfm de torque e na prática é muito mais que isso. É quase 14, né, se você pegar valores de dinamômetro. Em termos de potência, que na teoria é 30, na prática tem uma diferença aí de quase 50 cv, né, as medições de dinamômetro. Então, a diferença é muito grande e a diferença de desempenho, evidentemente, é muito grande. Agora, é o seguinte, esse Golf aqui custa R$17.000 a menos do que o Golf com motor 1.4 TSI nacional. Motor Golf, a versão Highline, tem um motor 1.4 TSI igualzinha do importado. Então, quem quer o desempenho, compra a versão Highline, paga R$17.000 a mais e compre a versão Highline, que tem um motor TSI Flex fantástico, com 150 cv. Quem acha que não precisa, tem que fazer o test drive e ver se atende ao desempenho desse carro. Eu entendo que, para a grande parte das pessoas, vai atender plenamente. No meu caso, me atende. Esse carro aqui com motor 1.6 me atende plenamente à minha necessidade de desempenho. Lógico que quem anda com um Up TSI, que é muito rápido, na hora que você chega e pega nesse carro, você acha que ele é mais lento. E é. Só que, no dia a dia, é um desempenho adequado. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Tem que fazer o teste e ver. Se você acha que é 1.6, tá bom, compre 1.6 e economize R$17.000. Acha que não, compre o TSI. Você acha que o TSI é fraco também, compra o GTI, gasta R$120.000 e pega o Golf GTI, que dificilmente vai ter carro no Brasil que vai andar mais que isso, certo? Eu acho um absurdo não compre um Golf GTI, porque jamais, não tem lugar para andar com um carro com esse nível de desempenho. Agora, o que acontece? O Golf Nacional, a versão Comfortline e o Highline, a Comfortline teve esse novo motor, 1.6 MSI, e a Highline teve um motor melhor do que o importado, porque ele é o mesmo motor 1.4 SI, só que ele vem em flex, então ele ganhou 10 cavalos. Agora, tanto a versão Comfortline quanto a Highline, ela teve uma alteração na suspensão traseira, né? O modelo alemão e o modelo mexicano adotam suspensão traseira independente do tipo Multilink, e esse Golf aqui, Nacional, ele usa eixo de torção, semi-independente por eixo de torção. E aí tem um mini-mi enorme na internet, qualquer vídeo que a gente faz sobre o Audi Nacional ou sobre o Golf Nacional, tem um monte de gente que vem falar que a pior coisa do mundo foi que a Volkswagen tirou a suspensão Multilink e colocou a suspensão por eixo de torção. Então, pessoal, a questão é a seguinte, isso é uma grande bobagem, né? Primeiro, quem falar que consegue perceber andando num Golf, eu ando sistematicamente com um Golf DSG7 alemão com suspensão Multilink, já andei no Audi Nacional e já andei no Golf Nacional. Eu vou te falar, é impossível você ver diferença de comportamento. A suspensão do Golf, ela é fantástica, ela tem um ajuste maravilhoso, ela tem um equilíbrio perfeito entre firmeza e estabilidade e ela está presente nos dois carros. Você não percebe, não tem, é humanamente impossível perceber a diferença, a não ser que você for andar mais de 180 por hora em curvas aí, coisa que eu particularmente nunca fiz, nem pretendo fazer. Então, esquece, quem diz que consegue ver a diferença, está mentindo, porque não tem como ver. Aliás, como também ninguém conseguia perceber a diferença do Jetta 2.0 com suspensão por eixo de torção para o Jetta TSI, ninguém consegue perceber essa diferença, também não vai perceber a diferença no Golf Nacional. Agora, a questão é, é um esquema, então a questão é por que o alemão adota esse esquema e o mexicano também e o brasileiro não tem a suspensão Multilink. A questão é a seguinte, se você for olhar na teoria, na teoria, no projeto de engenharia, teoricamente e não na prática, a suspensão, realmente a suspensão Multilink, ela é mais refinada, ela tem mais pontos de apoio, ela permite um grau de liberdade das rodas maior, então teoricamente ela tende a manter a roda perpendicular à pista, em uma quantidade de tempo maior do que uma suspensão semi-independente como é essa que foi adotada no Nacional. Acontece que essa suspensão Multilink, ela é, então na teoria, na teoria sim, acontece que a prática é completamente diversa, porque essa suspensão Multilink, ela exige alinhamento na traseira também e ela é uma suspensão que ela tem componentes mais finos, então ela é menos robusta, o que acontece? Na hora que você pega um buraco, você pega um buraco ou pega valetas e tal, acaba alterando a geometria da suspensão, então o que acontece? Se os pneus passam a ter um desgaste desigual, você tem que ficar mais atento com relação a verificação de desalinhamentos também na suspensão traseira e aí você tem uma situação que na prática, para o Brasil, com o tipo de piso que tem no Brasil, essa suspensão não funciona, por quê? Porque é uma suspensão que é mais suscetível a impactos e as pessoas tomam impacto, nem percebem que o carro perdeu totalmente a geometria, porque a suspensão foi alterada pela lombada ou pelo buraco que ela pegou, o carro passa a ter um comportamento pior, só que as pessoas também não percebem, ele perde estabilidade, começa a gastar mais pneu e aí os donos só vão perceber isso quando acaba o pneu com pouca quilometragem, o pessoal acha um absurdo. Então, o que acontece? Na realidade brasileira, essa suspensão Multilink é pior do que a de eixo de torção, a de eixo de torção, ela pode ter um projeto que é menos refinado, só que ela é muito mais robusta, então o que acontece? As rodas traseiras não perdem o alinhamento nunca, então ela aguenta muito mais pancada, aguenta muito mais maltratos, sem alterar a geometria. Então, o que acontece? No Brasil, um carro com essa suspensão como a do Golf, nacional, tende a ficar com um comportamento na média muito melhor do que se estivesse adotando suspensão Multilink, porque a suspensão se mantém íntegra nos parâmetros de projeto muito mais facilmente, porque ela é mais robusta. Então, a questão é essa, é melhor a suspensão por eixo de torção para o Brasil, pro tipo de piso que nós temos no Brasil. Não estou falando que em termos de projeto de engenharia, é lógico que a Multilink é melhor, mas na realidade brasileira, a suspensão que foi adotada no Golf Nacional, ela é melhor por quê? Porque o piso brasileiro, ele judia mais da suspensão e a suspensão que foi adotada no Golf Nacional, ela é mais robusta. Então, ela é menos suscetível a alterações de geometria, então ela mantém o carro na especificação de projeto por muito mais tempo que a suspensão Multilink. Então, por isso que ela é melhor, tá certo? Então, para o Brasil, correta a alteração de esquema de suspensão no Nacional e vou falar para vocês que quem andar nos dois carros, é humanamente impossível você perceber a diferença de comportamento entre esses dois esquemas de suspensão. Então, é isso. Agora, com relação à transmissão, outra questão que gera um mimimi enorme, tanto com relação à Golf, quanto com relação à Audi, é com relação à troca da transmissão automatizada DSG 7 marchas a seco, que era usada no Golf Highline Nacional para a suspensão, para a transmissão automática Tiptronic, que foi adotada no Nacional, certo? Então, o Golf importado usava uma transmissão automática DSG, dupla embreagem, automatizada, dupla embreagem de 7 marchas, seca. E essa transmissão foi substituída no Golf Nacional pela Aizin de 6 marchas. A questão é a seguinte, aqui, novamente, na teoria, a DSG 7 é melhor? É. Por quê? Porque é uma transmissão que é usada em carros de altíssima performance, usam essas transmissões automatizadas de dupla embreagem. Elas têm trocas mais rápidas e elas não impõem uma perda no powertrain, porque ela não tem conversor de torque, apesar que a Honda está lançando uma transmissão automatizada de dupla embreagem com conversor de torque. Então, enfim, isso aí a gente vai ter que ver como é que fica no caso da Honda. Mas, no caso das transmissões da Volks, as DSG, que é as automatizadas de dupla embreagem, não têm conversor de torque. Então, o que acontece? Como o conversor de torque impõe uma perda em torno de 15% no powertrain, ele acaba roubando potência e torque do motor para poder funcionar o conversor de torque. Então, no fim das contas, ela é uma transmissão DSG, ela é mais eficiente. Só que isso aí na teoria, na prática, o que acontece? O Golf Nacional ganhou um motor com 10 cavalos a mais e um motor que ficou mais eficiente. Então, na soma de tudo, não teve perda de desempenho pelo fato de se adotar a transmissão com conversor de torque no Golf Nacional. Em termos de trocas de marchas, velocidade de troca de marcha, também é outra questão que é impossível perceber. A não ser que não dá para perceber se uma é mais rápida que a outra. Porque as duas são extremamente rápidas, as duas são extremamente suaves. Então, também não dá para perceber. Agora, uma questão que dá muito para perceber é com relação a ruído. Essa transmissão que está adotada no Golf Nacional, que é a Aizinha de 6 marchas, é a mesma transmissão que é adotada no Citroën C4 Turbo, no Jetta 2.0, é adotada em vários carros. Ela é muito silenciosa, é uma transmissão considerada uma das mais robustas do mundo, mas as melhores transmissões de 6 marchas automáticas do mundo. Transmissão que praticamente não exige nunca você ter manutenção nela, é muito robusta. Essa Aizinha é uma subsidiária da Toyota e essa transmissão é feita no México. Então, em termos de robustez, não dá nem para comparar. Ela é muito mais robusta que a DSG de 7 marchas, que é usada no Golf alemão e no mexicano. E tem uma outra questão, essa transmissão também não faz aquele famigerado barulho do DSG, que quando você anda com um Golf automático DSG ou um Audi S-Tronic A3, em pisos de baixa qualidade, em uma velocidade relativamente baixa, você ouve aquele ruído de peças metálicas embaixo. Nesse carro aqui não tem nada disso e isso gerava muita reclamação. E tem uma outra questão também que é com relação à robustez geral do sistema. Pessoal, tem muita gente, aí eu conheço gente de concessionária, conheço vários donos de Golfs, conheço donos de Golfs que estão há dois anos e meio com o carro e seis meses ficou dentro da concessionária para trocar mecatrônica da transmissão DSG. A Volkswagen resolve o problema, às vezes demora muito para a peça vir da Alemanha, tem que trocar mecatrônica, tem que trocar embreagem, enfim. O fato é que a transmissão DSG, no papel, ela é linda, só que no Brasil, a hora que ela foi aplicada para a realidade brasileira, ela deu muito problema e tem essa questão do barulho. Então, isso é inaceitável. Um nível de problema que deu no Golf Nacional, isso é inaceitável para os padrões que a Volkswagen está acostumada a adotar. Pega um Corolla, vê se você tem problema de transmissão. Nunca tem problema. Então, o Golf também não pode dar problema. Então, por isso que foi trocada, a minha opinião, por isso que a Volkswagen optou, por trocar e adotar essa suspensão, essa transmissão automática convencional, que é muito boa. Então, também é outro mimimi enorme, o pessoal fica falando de DSG, é uma besteirada enorme, esquece. Quem andar nesse Golf aqui vai achar maravilhoso, como eu já andei, tanto no MSI quanto no Audi A3, o carro é fantástico, certo? Eu mesmo estava esperando sair o Nacional com o motor Flex, porque tem gente também que fala que o gasolina é melhor. Isso aí é uma coisa que eu também não consigo entender, né? Porque o Flex, ele não tem diferença de consumo com gasolina e ele ainda permite você usar o álcool. Eu, por exemplo, ando em situações que o álcool, em locais que o álcool é muito mais barato, é muito mais vantajoso, vou gastar menos dinheiro. E tem uma outra questão também. Quem anda no interior do Brasil aí sabe que o álcool não é, a gasolina não é da melhor qualidade, normalmente vem batizada com muito etanol. Então, se você está com o motor Flex, é muito melhor. Então, isso aí é, sabe, indiscutível. Então, a realidade geral é essa, tá? O Golf, esse Golf nacional, ele é melhor para o Brasil do que o Golf importado. Tanto é, isso aí já aconteceu na outra geração do Golf. Os Golfs alemães e mexicanos que foram vendidos aqui no Brasil, eles são muito mais desvalorizados e, em geral, as pessoas não querem e preferem os nacionais. O custo de mão de obra e revisões muito menor, tem peças, disponibilidade de peça. Enfim, não dá para comparar. Então, é por isso. E a questão de as adaptações mecânicas também foram corretíssimas. O pessoal fica fazendo com sugestões de custos. Não, porque a Volkswagen fez porque é mais barato. Isso é outra bobagem. Ninguém sabe. É questão de custo de projeto. Isso aí é um segredo tão bem guardado dessas empresas. É impossível se saber o quanto que custou, o quanto não custou. Aliás, se for para fazer uma inferência, muito provavelmente a transmissão DSG, que é feita dentro da Volkswagen, é mais barata do que a Izin, que ela tem comprado a Toyota. Então, muito provavelmente, é assim, uma inferência. A transmissão automática, que está sendo usada no Golf Nacional, é mais cara. Mais cara do que a que é usada no importado. Então, são argumentações, assim, sem fundamentação nenhuma, de pessoas que não andaram nos carros, muito provavelmente não andou em nenhum dos dois carros, e saem falando essa... é bobageada, tá certo? A realidade é essa, tá? O Golf Nacional, ele é melhor mesmo do que o importado, que o alemão e que o mexicano. Pode ser que no projeto, o alemão e o mexicano tenham projetos que, teoricamente, são mais refinados. Só que a hora que colocados na realidade brasileira, na prática da realidade brasileira, dos pisos brasileiros, para os motoristas brasileiros, não se mostrou. Se mostrou, dá muito problema, é barulhento, enfim, é por tudo isso. Então, a minha recomendação, eu mesmo vou comprar um Golf, pretendo comprar um Golf, nacional, não quero importado, tá? Sei que vai desvalorizar mais, e por quê? Pelo que eu já testei, o Nacional é maravilhoso, é um Golf como é o Golf mesmo. Quem gosta de Golf, adora esse tipo de comportamento do Golf, que eu, particularmente, acho incomparável, não tem nada que você... Ah, não sei o Audi A3, né? Até um pouco melhor, mas, assim, carro nessa faixa de preço não tem nada igual, né? Em termos de refinamento do conjunto mecânico, não tem absolutamente nada igual. Então, o Nacional ficou muito bom, muito agradável, e o acabamento fantástico, em termos de acabamento, é igual o importado. Então, é isso, entendeu? A realidade é essa. Os testes que a gente fez, tudo se confirmou. Eu recomendo que quem for comprar ou Audi A3 ou um Golf, opte pelos Nacionais. Mas que, é lógico, saíram os preços aí, o Comfortline ficou um pouco mais barato, o Highline ficou um pouco mais caro, ganhou alguns itens. A gente tem que ver que ficou mais caro em relação ao preço de dezembro. Todos os carros aumentaram do dezembro para janeiro. O Golf importado ia aumentar também, não aumentou porque lançaram o Nacional e acabou tendo um aumento também. Então, no final das contas, é isso. Eu recomendo que quem for comprar, que compre o Nacional, tá certo? Ele é melhor em todos os aspectos que os importados. Então, é isso aí, pessoal. Mais um teste aí sobre o Golf Nacional.